Alegria 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 Nem imaginas como por ti eu sou louco E tudo me sabe a pouco quando tu estás comigo O tempo passa e já tens de ir embora Já o meu coração chora, fico de novo por ti Amor, amor Só estou bem quando tu estás aqui Amor, amor Sabes, mãe, que eu não sei viver sem ti Imaginas como por ti eu sou louco E tudo me sabe a pouco quando tu estás comigo O tempo passa e já tens de ir embora Já o meu coração chora, fico de novo por ti Amor, amor Só estou bem quando tu estás aqui Amor, amor Sabes bem que eu não sei viver sem ti Amor, amor Só estou bem quando tu estás aqui Amor, amor Sabes bem que eu não sei viver sem ti Sabes bem que eu não sei viver sem ti Sabes bem que eu não sei viver sem ti Sabes bem que eu não sei viver sem ti Sabes bem que eu não sei viver sem ti